Hoje o Tom Jensen vai apresentar Mariana Aydar Mariana Aydar Mariana Aydar Eu não escrevo pra ninguém Nem pra fazer música E nem pro preencher o banco Dessa página linda Eu me entendo escrevendo Vejo tudo sem vagar de mim Só tem eu e esse grande Quem me mostra o que eu não sei E me fazer não tem palavras Por mais que eu tente São só palavras Por mais que eu me mate São só palavras E eu não sei pra ninguém Nem pra fazer música E nem pro preencher o banco Dessa página linda Eu me entendo escrevendo Vejo tudo sem vagar de mim Só tem eu e esse grande Quem me mostra o que eu não sei E eu não sei pra ninguém Nem pro preencher o que eu não sei Por mais que eu tente São só palavras Se por mais que eu me mate São só palavras E eu não sei se por mais que eu me encontrei E eu não sei se por mais que eu não sei Eu me entendo escrevendo Vejo todo cegadade Só tem esse branco Mostra o que eu não sei E me vai ver Que não tem palavras Por mais que eu tente São só palavras Por mais que eu me mate São só palavras 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 Só palavras